Final de ano chegando, várias vão encostar As perereca tudo em cima querendo luxar Whisky 12 anos faz elas causar O hidropônio tá na mente dos favela Do de cair pro recalco é poucas, pois eu não tô de touca Sei quem é aliado e quem não é Liguei o Levi de mini duque neguinho Hoje na madruga, nós vai acelerar Mete macho irmão, rodando no mundão Toda sexta-feira, de jet no pião Destino certo e revoada com os irmão As danada tudo sem roupa descendo até o chão E o mundão girou, papai abençoou Os moleque de Goiânia já dominou Mostrando seu talento, todo seu valor Com a caneta mágica que Deus me presenteou Com MC na visão MB Music DJ Ruivo, pega a visão E por recalco é poucas, pois eu não tô de touca Sei quem é aliado e quem não é Liguei o Levi de mini duque neguinho Hoje na madruga, nós vai acelerar Mete macho irmão, rodando no mundão Toda sexta-feira, de jet no pião Destino certo e revoada com os irmão As danada tudo sem roupa descendo até o chão E o mundão girou, papai abençoou Os moleque de Goiânia já dominou Mostrando seu talento, todo seu valor Com a caneta mágica que Deus me presenteou DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Com a caneta mágica que Deus me presenteou Tchau